Os agentes de segurança da capital e do interior devem usar cada vez mais os drones durante as operações. Um treinamento está acontecendo para que policiais se familiarizem com essa tecnologia que pode ajudar a intimidar os criminosos e verificar a participação de cada um tipo de bandido, de criminoso, nas ações de delinquência. Vamos acompanhar. 30 agentes de segurança das Polícias Civil, Militar, Federal, Corpo de Bombeiros, Exército e Guarda Municipal estão participando da formação. Eles têm aulas teóricas e práticas para o uso do equipamento, com instrutores da Escola Superior de Polícia Civil do Estado de Goiás. A partir de agora, como a tecnologia dos drones é uma tecnologia disruptiva e evolutiva, a tendência agora é cada vez mais usar. Por quê? Devido ao custo-benefício em relação ao custeio das aeronaves convencionais. O uso de drones já acontece em algumas operações no Piauí, mas a partir de agora deve ser ampliado, possibilitando melhorias para as ações. Alguns peritos já utilizam, perícias em Parnaíba, alguns policiais como o do DHPP, policiais da Polícia Militar, como o Rony, o Grupo Aéreo também utiliza. E eles vão ter agora uma certificação e uma qualificação melhor em relação a esse uso. A intenção é de que essa primeira turma ajude a propagar o conhecimento para a formação de um esquadrão de drones no Estado. Formar instrutores para que esses instrutores possam multiplicar esse conhecimento e formar novos operadores dentro da segurança pública. é colocar um drone em cada unidade policial, tanto da Polícia Civil como da Polícia Militar, e ter uma pessoa capacitada para a utilização desse aparelho, que é um aparelho moderno e que vem ajudar muito a segurança pública do Estado.